O governo de Mato Grosso lançou sete editais para o concurso público das Forças de Segurança. O certame contemplará 11 diferentes cargos destinados a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Judiciária Civil e Politec. As inscrições começam no dia 12 e seguem até o dia 24 de janeiro, com valor de R$ 130. Todas as vagas exigem ensino superior completo e serão para cadastro de reserva. No entanto, o governador anunciou que pretende nomear 1.200 novos servidores em 2022. As provas serão realizadas no dia 20 de fevereiro nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Barra do Garças. O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Dúvidas sobre o edital podem ser sanadas pelo e-mail concursos.ufmt.br. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos. E aí E aí E aí